Oi gente, eu sou o Josh e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo, eu só sei de Minecraft, atividade, então mano, eu já sei que vocês estão gostando dessa, então já vai deixando aquele like, que é muito importante, eu quero ver 500 likes nesse vídeo, pelo menos, mano, pelo menos 500 likes, então vamos lá, todo mundo deixando o like agora, vai descendo aí, já vai deixando o seu like, se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que vem, tá saindo aqui no canal, fechou? E lembrando também, gente, que eu faço live todos os dias da Steamcraft, o link tá na descrição, eu faço live até de Minecraft atividade lá, fechou? Então mano, aproveita, baixa o aplicativo, me segue lá, cria sua conta rapidão e me segue, fechou? Gente, no último vídeo da série, a gente fez uma casa pro senhor Pedro, eu não sei ainda o que aconteceu lá, porque eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que tá saindo o outro vídeo, então tipo, não vi os comentários ainda, então também deixe os comentários pra o nome desse carinha que tá na nossa cabeça, desse pajé aqui, então eu também não vi o nome dele, então, é, já vou comentando aí o nome que vocês acham que seria da hora pra me colocar nele, e é isso, galera, e lembrando também, gente, meu Twitter e meu Instagram tá na descrição, vai lá me seguir, Ahn, porque mano, eu vou fazer o canto em breve aqui na série, e mano, se você me seguir lá, você vai poder mandar desenho e pixel art e qualquer coisa pra você aparecer aqui no canal, fechou? Então galera, o que é que eu fiz aqui, ahn, um tempinho e tal, olha só como tá ficando o nosso castelo, galera, tá ficando muito da hora, eu fiz meio que a parte da frente pra eu poder ter um esquema de como ia ficar lá no fundo e aqui dentro e tal, eu acho que vai ficar da hora, e eu até, até mexi no nosso estatuzinho aqui, ó, ficou um carinha meio louco da cabeça aqui, muito louco, muito brawis, E gente, o que é que eu fiz também, ahn, o que é que eu tava pensando em fazer também, eu tava pensando em, ahn, fazer nossa armadura de ultimate, né, e o que é que eu fiz, gente, eu fiz o seguinte, mano, antes de tudo, vamos saudar o deus micro-ondas, oi deus micro-ondas, salve deus micro-ondas, E aqui tá a casa que eu fiz pro Pedro, não sei se ele viu ainda, mas tá aqui a casa pra ele, e é nóis, galera, quem vai comentar lá no vídeo dele que eu fiz a casinha pra ele, e o que, mano, tá aqui no server, olha só, que bom que você também tava, mano, que bom que você também tava aqui jogando, fazendo lá, não sei o que ia fazer. É, galera, eu acabei, minha internet acabou caindo no server, eu até voltei pra frente do deus micro-ondas, vocês tão vendo quanto ele é poderoso, mano, cê é louco, tá, ele é muito poderoso. E tá, gente, em off, eu tava fazendo alguns, eu fiz, tipo, uma parada aqui, eu já tinha feito em um vídeo que era pra fazer esses arcos, e essa picareta, que foi a questão de multiplicar os ultimates, os itens de ultimate, as pepitas de ultimate, e olha só o que eu fiz aqui, galera. Eu multipliquei tudo, mano, eu peguei um desses aqui, ó, fiz um desse aqui, eu vou mostrar pra vocês, e um desse aqui, que eu tinha já aqui, que eu já tinha multiplicado na minha máquina aqui, só que, tipo, minha máquina não tem muita energia. Então, o que é que eu fiz? Eu vim aqui na do caso, galera, porque a do caso, cês sabem que, tipo, tá OP, tem muita energia, e ele falou que a gente pode utilizar, então eu vim aqui, ó, nela, fechou, coloquei aqui, ó, o urâniozinho, fechou. E olha só, galera, ele automaticamente começa a multiplicar tudo, olha só que OP, mano, OP, mano, é muito OP isso aqui. Eu não sei como funciona dele aqui, porque, mano, tá tendo alguma energia de algum lugar, eu acho que é dessa redstone aqui, gente, eu sei pai disso aqui, hein. Isso aqui é, mano, eu vou testar isso agora. Tá, aí tá vindo tudo pra cá, ó, deixa eu pegar, tem que tirar daqui, né, o filho. Bom, galera, eu voltei, mano, eu fiquei sem net, e, tipo, ficou fazendo aqui o bagulho, olha isso, eu tenho urânio infinito, galera, eu juro, eu tenho que guardar isso aqui em algum baú pra me colocar, porque senão não vai dar, mano. Eu acabei caindo do servidor, quando eu voltei, tava lotadaço, mano, ali, tá, deixa eu colocar isso aqui, e, mano, eu tenho que fazer mais baú, tenho que fazer baú de diamante depois, sei lá, mano. Que, aqui, lotou, galera, eu tô com muito, é, é muito urânio, mano, muito urânio mesmo, galera, juro, eu tenho, eu tenho a maior farm do urânio do server. Tá, vamos pegar isso aqui. Caraca, mano, tá, isso é muito rápido, mano, tipo, me quer jantos segundos isso aqui, já tava, tipo, dois minutos eu já tava com isso tudo. Sério, isso aqui é muito OP, mano, é muito OP, galera, é muito OP mesmo. Tá, aqui não tem espaço, aqui também não. Não tem espaço pra me colocar, galera, deixa eu ver se tem algum baú aqui, deixa eu trocar o baú pro, por sei lá, pra um desse, mano, que, sério, aqui, ó, você acha que eu vou colocar aqui? Boa, vai passar tudo pra lá, galera, mei, quantidade de urânio que eu tenho aqui, galera, juro. Mano, eu não invado, sério não, galera, eu fiquei tipo, quer? Ah, o que bom que você voltar pro server, sério, eu me direto tá caindo pra todo momento e eu fiquei OP agora sem querer, tipo, eu peguei urânio infinito aqui agora, galera, deixa eu ver se tem alguma aqui na máquina. É, tem, tem, não é pouco não. Caraca, mano, será que o caso não tem algum baú aqui desses, esses não? Ele tá lotado aqui. Caraca, tem bloco de diamante, isso sim. Hum, 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 não. Eu precisava de um baú assim desse aí, mano, nem que eu multiplicasse um, sabe, um só. Hum, não, mano, a quantidade de baú que ele tem aqui também é uma beleza, né? Mas é, dane-se, acho que ele vai usar os baú que ele tem. Tá, hum, cadê a parada aqui? Boa, deixa eu pegar isso tudo. Mano, olha a quantidade de urânio que eu tenho, galera. Dá pra me fazer, eu tenho armadura infinita, itens de urânio infinito, mano, eu tenho, juro. Eu tenho muitos itens de urânio infinito, tá? Eu preciso de um baú. Pelo menos isso. Deixa eu ver se eu arrumo aqui um, um, madeira. Caraca, eu tenho pegado muita madeira, mano, nesse tempo. Aqui. Boa, deixa eu colocar isso aqui, deixa eu trocar a galera aqui. Ó, joga ali, mano. Eu vou ter que depois fazer os baús lá de OPzinho. Ah, é, tô fazendo com madeira sem estar refinada. Ih, já, mano, tem. Tá boa. Tô fazendo com madeira normal, aí domingo não tem condição aí, né? Ai, não, dá aqui, ó. Aqui. Aqui. Ih, mano, eu tenho um baú, eu tenho um baú lotado disso aqui. Como assim, mano? Tá. Eu não precisava disso tudo, não. Juro, sinceramente, eu não ia necessitar disso tudo, não, galera. Mê? Olha isso. Mano, eu tô com o baú lotado. Galera, ó. Quem quiser urânio, eu tô vendendo, tá? Sério, nunca saia do servidor e deixe aquela máquina trabalhando. Porque, senão, depois você volta milionário. Tá, galera, deixa eu pegar aqui. E agora eu vou ter, mano, eu vou conseguir fazer minha armadura de urânio de ultimate rapidão, mano. Tá? Caraca, mano, eu tô impressionado na velocidade que essa máquina multiplica. E o bom que a gente pode usar isso aqui como energia também, né, gente? Pra nossa máquina ali depois. Tá, show. Vamos lá, galera. Eu vou decidir fazer as paradinhas aqui pra mim poder fazer minha armadura disso aqui, né? Então, ó. Vou pegar aqui vários. Eu acho que, mano, eu vou colocar em packs aqui, galera. Vamos fazer isso tranquilo, galera. Olha isso, olha isso aqui, galera. Eu tô fazendo com um pack, mano. Mano. E eu vou se pôr, vou ter um pack também. Boa, no. Caraca, mano, juro. Que OP eu tô, mano. Eu tô muito OP agora. Tá. Beleza. Eu vou fazer agora. Será que eu posso fazer pelo menos um pack com isso aqui? Tá, eu acho que um pack não dá não, mas, né? Um Mike, que piada. Aquelas piadas de Minecraft 2000 e, né? E alguma coisa aí, mano. Beleza. Olha só. Vem pra cá. Boa. E dá pra fazer mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Dá pra fazer mais aqui também. Mano, eu tenho titânio e esses bagulho tudo infinito. Botão aqui. Pega aqui, ó. Isso dá pra fazer mais um. Dá pra fazer aqui, ó. Beleza. Daqui vem pra cá. Show, galera. Olha isso, mano. Tá até pra trás essa chuva, mano. Não sei lá. Ela tá chata demais. Boa. Eu acho, né? Já não fica, mano. É muito chato esse jogo aqui. Tá, galera. Agora, eu tenho que ver como é o crash do Ultimate lá. Ultimate. Deixa eu ver aqui o Ultimate. E aqui tá a armadura, galera. Olha isso. E eu posso fazer todos os índices de Ultimate agora. Machado. Tá, eu preciso de Iron. Ferro, 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 ferro. Caraca, tem ferro não aqui. Titânio. Ori, não. Pera aí. Aqui, ferro. Eu vou contribuir com esses ferros aqui. Porque eu sei que vai precisar de muito ferro pra armadura. Beleza. Deixa eu colocar. Vou colocar um pack nisso aqui. É, pera aí. Aí. Olha isso. Eu consegui trocar urânio. Puf, mano. Olha isso. Isso eu tô muito ao pé, galera. Juro. Eu acabei fazendo a farm mais ao pé. Porque eu posso trocar esses bagunhinhos aqui. Por energia ali. Tá. Agora eu coloco dois aqui. Deixa eu ver como é que faz o machado. Aqui, ó. Coloca dois aqui. Beleza. Coloca esse aqui aqui. Show. E coloca isso aqui. E eu tô com o machado. Eu tô full team. Galera. Literalmente. Em tudo. Olha isso. Eu posso fazer um capacete. Caraca, mano. É muito item. Juro. É muito item que eu posso fazer. Ahn. Tá. Eu. Três aqui. Três aqui. E coloca dois aqui, ó. Beleza. Já estamos com o nosso peitoral. Tá. Agora eu tenho que ver como é que faço a nossa calça. Tá. Dois ali. Tá. Beleza. Dois aqui. Dois aqui também. Galera. Eu tô com muito item de... Sério. Eu tô com... Ui. Super farm, galera. Eu juro. Tá. E pra fazer a calça... A bota ali. Eu já vi que era ali, ó. Aqui. Então, olha isso, galera. Ultimate. E, ó... Deixa eu guardar essa outra armadura que eu tô aqui. Saudades dessa armadura que, mano... Ajudou baixas na série. Mas agora vai ser guardada. E agora... Olha... Essa arma... Olha como eu tô, galera. Eu tô full ultimate. Literalmente, galera. Eu juro. Eu tô com tudo. Eu posso fazer tudo de ultimate. Olha só. Inxada. O que é isso, mano? De ultimate... Ah, bagulho de pesca, mano. Eu não vou fazer bagulho. Eu não vou precisar também, né? Eu preciso... Eu consigo fazer pá. Eu vou fazer uma pá pra mim. Se pá, eu vou fazer só pá e pá. Olha isso. Eu tô com muito item, mano. Dá pra fazer inchada dentro. Mano, eu vou fazer. Só pra apelar mesmo. Só pra apelar. Olha isso. Eu posso fazer? Mano, eu tenho muito item. Juro. Eu tô full ultimate, galera. Full, full, full ultimate. Olha isso. Mano, eu tô muito OP, galera. Sério. Eu tô muito OP. Tá. Agora uma coisa que eu vou fazer. Que eu tô necessitando fazer. É uns baús desses aqui pra mim. Eu preciso de ouro, galera. Só que eu não tenho ouro. Eu não tenho ouro. Caraca, realmente eu não tenho ouro. Eu vou pegar aqui com alguém e eu multiplico. Porque, mano. Já que ela tem uma tipo energia infinita pra fazer essas paradas. Mano, gente. A gente tá com uma farm muito OP. Sério. Eu tô com uma farm muito OP. Tá. Tem gold nuggets aqui no AJ. Só que, né? Eu não vou pegar os gold nuggets dele. Eu vou ver se o caso tem alguma barrinha ali de ouro. Deixa eu ver. Caso deve ter, né? No caso, tem OP. Caso tem tudo. Ah, aqui, ó. Tem... Ou se tem. Tem muita louro ali. Tá, beleza. E eu vou fazer... Eu vou fazer uns baús de diamante pra mim. Porque eu tô precisando, galera. Eu tô com muito pouco baús. Tipo, olha meus baús como é que tá. E sendo que a gente consegue fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ouro aqui. E eu vou colocar... Isso aqui pra usar. Ué. É, o ouro é aqui, mano. Boa. Aqui, ó. Boa, galera. E agora vai fazer muito ouro ali, ó. Caraca, mano. Tem quanta energia pra fazer. Olha isso. Me... Tá. Galera... Mano, juro. Eu tô muito OP. Eu tô muito OP. Esse urânio aqui me tornou muito OP agora. Tá. Madeira eu tenho aqui também. Então, vamos lá, galera. Deixa eu multiplicar. Meu amigo, eu tô muito OP. Tá. Vou fazer aqui vários baús. Eu acho que eu consigo fazer vários baús. Beleza. Aqui, ó. Dois baús. Dois baús. Eu acho que dá pra mim poder fazer. Aí eu coloco aqui e venho faço de iron. Boa. Vamos fazer aqui o de ironzão. Dois baús de iron. E agora eu já venho aqui. Automáticamente eu já consigo fazer dois de ouro. Boa. Dois baús de ouro. E agora eu preciso... Ei, eu transformei. O que que eu fiz aqui, mano? Tá. Eu preciso agora de vidro, galera. Eu tenho um vidro aqui, né? Eu lembro que eu tenho aqui. Eu sabia que eu tinha um vidro. Foi do outro episódio que eu usei, mano. Tá. Agora, ó. Colocar aqui. Vai multiplicar vários e vários e vários vidros. Eu sei que tá usando do outro bloco ali. Mas dane-se. E agora eu consigo fazer o de dino. Deixa eu ver aqui. Diamond chest. Da... Tá aqui, ó. Diamond chest aqui, galera. Olha isso. Aí eu venho aqui. Putz, eu preciso de diamante, né? Óbvio. De amante. Aqui tem. Diamante. Não falta também pra mim. Beleza? Vem aqui. Clicar aqui. E eu consigo fazer dois baús desse aqui. E se pá, galera? Eu consigo multiplicar esses baús. Deixa eu ver. Colocar ali. Olha isso. Olha quantos baús. Eu tenho 50 baús, galera. 50 baús. Tá. Eu acho que não dá pra juntar, mas olha isso. Olha isso aqui. Olha isso, galera. Eu tenho 50 baús. Eu tenho só 50 mesmo, né? Só isso mesmo, né? Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou... Eu vou colocar isso. Essas paradas aqui, ó. Isso aqui não. Porque eu vou colocar... Eu vou dividir. Isso aqui. Eu vou deixar tipo num baú só. Putz, eu não é, mano. Não é pra ir pra lá. É pra vir pra... Isso aqui fica. Isso aqui tudo. Vai pra cá. Isso. Isso daqui. Isso, isso. Isso. E isso. E isso aqui. Eu vou jogar tudo aqui, galera. Eu vou jogar esses bagulho tudo aqui. Porque eu não quero nenhum baú desses aqui, não. Na minha casa, tá? Eu tenho um bagulho pra, né? Pra clicar, pra... É. Não é assim, não. Eu queria... Pera aí. Tá. Dane-se. Vai colocar aqui. Olha isso. Esses daqui dá pra colocar os itens em tudo, galera. Tranquilão. Aqui, ó. Show. Beleza. Olha isso, galera. Eu tô muito OP, juro. Eu tô muito OP. Eu tô de cara, mano. Com quanto que eu fiquei OP em questão de segundos aqui. Não serve, mano. Tipo, eu tenho energia infinita pra multiplicar qualquer minério. Mano, eu consigo multiplicar. Deixa eu ver. Qual é o comando, mano? Que dá. Eu não sei qual é o que dá. Aí, boa. Aí, joga tudo pra lá. Joga isso tudo pra cá. Aí, não dá pra jogar pra cá, não. E agora a gente vai colocar tudo. Depois eu vou fazer isso aqui a mesma coisa com o outro lá. Com azulzinho. Fazer até agora, né? Eu vou fazer agora, né? Vou fazer agora. Vou fazer até com meus próprios. Não vou nem usar o do caso. Vou fazer com os meus próprios. Beleza. Ah, uma parada que eu vou testar. Show. Depois eu transferir esses itens. Não vi que no outro caso tem um bloco de quarto. E um de redstone, galera. Cadê? Redstone. Eu não tenho redstone, não? É sério que eu não tenho redstone? Não, não tenho redstone. Tá? Deixa eu pegar aqui um redstone. Que eu vi que ali, no caso, ele colocou tipo um bloco de redstone em cima desse bagulho. E se pá, é o que gera energia, galera. Tá, ninguém tem redstone. Acho que a joga lá pra cima da casa dele tem. Ó, ele fez esse esqueminha aqui com a tocha e tal. Eu vou ver se realmente é isso que faz gerar energia ali. Ah! E é isso aqui que faz gerar e bagulho pra gente voar. Eu vou pegar um e vou multiplicar aqui. Boa. Nossa, eu multipliquei vários. Pera, não. Tá bom. Caraca, mano. Mano, é muito apê isso aqui. Deixa eu pegar. Eu vou devolver o do caso aqui. Um. Cadê? Eu peguei de algum baú desse aqui. E é isso aqui que faz... Eu consigo voar com... Eu não sei. Tá, tem um mais. Tá, deixa ele. Beleza. E é tipo a energia infinita pro nosso anelzinho lá que faz voar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um azulzinho. Não, não tem. Tá, eu precisava de redstone, né? Que eu vim buscar aqui. Ali tem bloco. Boa. Vamos pegar um bloco desse aqui. É, pera. É o contrário. Aqui. Boa. E show, galera. Deixa eu vir aqui. E aí eu consigo... Eu vou testar pra ver se eu consigo fazer meio que a farmzona ali. Tipo, pra ficar automático também. Eu sei que tá com muita energia ali porque eu transformei, óbvio. Porque tipo, eu tava usando aquela parada lá do... Do mod, né? Que tipo, transforma tudo. Eu usei esses nuggets ali pra poder fazer. Mas ó, eu vou fazer uma tocha de redstone aqui. Eu só vou testar mesmo. Não sei se funciona, não. Não sei se é isso que gera. Não sei porque ele colocou ali, mas beleza. E agora eu venho aqui, ó. Eu coloco aqui em cima. Isso. E agora eu coloco uma tocha aqui do lado. Não sei se é isso que tá gerando energia aqui pra cá. Mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Caraca, eu tenho muito baú, mano. Juro. Eu tô muito feio, galera. Tá. Diamond não. Ah, eu multipliquei tudo, né? Aqui. Aqui tem um. Boa. Titanium Nugget. Boa. E aqui eu coloco ele aqui. Show. E agora vai multiplicar. Ah, não. Realmente não adianta nada, não. Aquilo ali, galera. Aquilo ali não adianta nada, não. Tá. Deixa eu... Eu vou usar um pack de um pra ser o do outro. Yeah. Que vai ser literalmente a mesma coisa. Eu transformei ali, né? Não adianta de nada. Show. Ah, deixa eu guardar aqui. Olha isso. Eu tô com um baú de cada, mano, praticamente. Depois eu multiplico na do caso. É isso aqui, beleza? Mas, gente. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Isso aqui não funcionou, não. Isso aqui eu acho que é pra transferir só item. Então, tipo, não usou. E aqui, esse bagulho que eu peguei, galera, é pra esse anel aqui, ó. Tá. Agora eu consigo usar, ó, meu anel. Porque isso aqui é meio que energia pra ele. Tá. Eu consegui multiplicar também. Mas, galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Compartem com seus amigos. E, gente, naquele abraço. Valeu. Falou. Fui.